Eu sou MC Alack, falando da jovem, falando da jovem Torcida jovem do esporte, alô DJ Gaiato, alô MC Dragão Alô Soraka, em ouro e da murada, divulga que é nóis, solta DJ 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte, você já está ligado Torcida jovem do esporte, 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte, você já está ligado Torcida jovem do esporte, eu sou Alack MC, é claro que eu vou te ensinar Minha torcida é o esporte, sou da tropa da Viby Eu sei que a TJS é maior de Pernambuco Quando chegamos na ilha, pode esquecer nesse tudo Para vocês que não sabem, fala a verdade, meu irmão A jovem faz a rua, lá dentro do chiqueirão Tricolor e o alvirro bruto, não tem disposição O rei da selva e do campo, tudo sabe, é o leão Vou citar os caras da jovem, que puxa o bonde e arrasa Em ouro e da burada, vi leão e a brasa Alack, a calça e fita, eu não me esqueço do bloco Tem um claque e o da burada, ligando maiores que notas 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte Torcida jovem do esporte Torcida jovem do esporte Eu sou Alack MC, é claro que eu vou dizer Minha torcida é o esporte, sou da tropa da Bibi Eu sei que a TJS é maior de Pernambuco Quando chegamos na ilha, pode esquecer de ser tudo Para vocês que não sabem, fala a verdade, meu irmão A jovem faz a rua, lá dentro do chiqueirão Tricolor e o alvirro bruto, não tem disposição O rei da selva e do campo, todo sabe, é o leão Vou citar os caras da jovem, que puxa o bonde e arrasa Em ouro e da burada, vi leão e a brasa Alack, a calça e fita, eu não me esqueço do bloco Tem um claque e o da burada, ligando maiores que notas 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte Torcida jovem do esporte Torcida jovem do esporte DJ Gaiato DJ Gaiato, o melhor do pancadão Ah moleque, ah moleque, é o DJ Gaiato .zip.net, acesse Eu sou o MC Alack Falando da jovem, falando da jovem Torcida jovem do esporte Alô Didi Gaiato, alô MC Dragão Alô Soraka, em ouro e da burada Divulga que é nóis, solta Didi 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte Eu sou Alack MC, é claro que eu vou te ensinar Minha torcida é o esporte, sou da tropa da Viby Eu sei que a TJS é maior de Pernambuco Quando chegamos na ilha, pode esquecer nesse tudo Para vocês que não sabem, fala a verdade, meu irmão A jovem faz a rua, lá dentro do chiqueirão Tricolor e o alvo e o rubro, não tem disposição O rei da selva e do campo, tudo sabe, é o leão Vou citar os caras da jovem, que puxa o bonde e arrasa Em ouro e da buraco, Davi, leão e a brasa Alack, a calça e fita, eu não me esqueço do bloco Tem o claco e o da buraco, ligando maiores de norte 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte Torcida jovem do esporte Torcida jovem do esporte Eu sou Alack MC, é claro que eu vou dizer Minha torcida é o esporte, sou da tropa da VIB E o CKTJS, é maior de Pernambuco Quando chegamos na ilha, a pó diz que tremece em tudo Para vocês que não sabem, fala a verdade, meu irmão A jovem faz a rua Eu sou MC Alack, falando da jovem Falando da jovem, torcida jovem do esporte Alô Didi Gaiato, alô MC Dragão Alô Soraka, em ouro da murada Divulga que é nóis, solta Didi 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte Eu sou Alack MC, é claro que eu vou dizer Minha torcida é o esporte, sou da tropa da VIB E o CKTJS, é maior de Pernambuco Quando chegamos na ilha, a pó diz que tremece em tudo Para vocês que não sabem, fala a verdade, meu irmão A jovem faz a rua, lá dentro do chiqueirão Tricolor e o alvo rubro, não tem disposição O rei da selva e do campo, tudo sabe, é o leão Vou citar os caras da jovem, que puxa o bonde e arrasa Em ouro e da burada, da vi leão e a brasa Alack, a calça e fita, eu não me esqueço do bloco Tem um claque e o da burada, ligando maiores de norte 100% rubro-nico, eu sou o leão do norte Você já está ligado, torcida jovem do esporte Torcida jovem do esporte Torcida jovem do esporte E o CKTJS, é maior de Pernambuco Quando chegamos na ilha, a pó diz que tremece em tudo Para vocês que não sabem, fala a verdade, meu irmão A jovem faz a rua, lá dentro do chiqueirão Tricolor e o alvo rubro, não tem disposição O rei da selva e do campo, tudo sabe, é o leão